Boa noite, amigos, acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, para estar dando um clique neste link onde eu estou bastando o mouse. É muito fácil e gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, uma treina interessante para estar estudando para o exame de suficiência, estar estudando bem na carreira de técnico. Hoje, vamos estar resolvendo mais uma questão do exame de técnico, que caiu aqui na segunda prova do ano 2013, a questão 4, o assunto é Balancete DRE. Por curiosidade, a mesma questão caiu na prova de bacharel, só mudou a ordem da resposta. Então, a prova de técnico está muito difícil, eles estão dificultando bastante para os técnicos, o nível de conhecimento estão exigindo igualzinho de bacharel, porque a terceira questão caiu igual nessa prova. Mas, a gente está aqui para desvendar os mistérios e está solucionando esses problemas para fazer você passar a prova de exame de suficiência. Então, vamos resolver ela juntos. Uma sociedade empresária apresentou o seguinte Balancete de Verificação, levantado em 31 de setembro de 2013. Ah, eu tenho aqui várias contas, né? Seja aí de resultado e patrimoniais, com seus saldos devedores e credores. E no final, ele pergunta. Com base nos dados apresentados no Balancete acima, e desconsiderando a incidência tributária, o valor do lucro líquido é? Como sempre, temos quatro alternativas, vai de letra A, letra D de dado, temos que ter uma alternativa correta. Então, ele dá o Balancete pronto para a gente aqui, né? Com as contas devedoras e credoras, patrimoniais e de resultado, os seus saldos todos aqui, né? O nome do lado esquerdo, os saldos do lado direito, e temos que estar encontrando no final de tudo o lucro líquido. Qual que é o primeiro passo para estar resolvendo uma questão desse tamanho? O primeiro passo que a gente tem que fazer aqui, é separar as contas patrimoniais das de resultado. Como eu fiz aqui, né? Nessa imagem. As contas patrimoniais, elas vão para o nosso Balanço Patrimonial, e a gente não vai estar utilizando esse exercício, porque ele quer saber o valor do lucro líquido. Onde que a gente encontra esse lucro líquido? É na DRE, né? Demonstração do Resultado do Exercício. Então, a gente vai usar apenas as contas de resultado, que seriam essas de rosa aqui, que são os custos e as despesas, que vão estar diminuindo a nossa DRE, e as de azul, que são as nossas receitas, que vão estar somando a nossa DRE. No final, quando a gente confrontar todas essas contas aqui pintadas, em colorido, a gente vai estar encontrando o valor do lucro líquido. As brancas, repetindo, a gente não vai utilizar, porque iria para o nosso Balanço Patrimonial. Então, como que a gente vai resolver isso aqui? Eu elaborei ela aqui no Excel, né? Peço que vocês aumentem a resolução do vídeo aí, para poder estar enxergando melhor aí o que foi feito, o passo a passo. Então, repetindo. De rosa, são os custos e as despesas, e de azul, as receitas, que vão para o nosso DRE. Do lado direito, a gente elaborou aqui a nossa DRE. Começa sempre a demonstração do resultado do exercício, começa com receita bruta, das vendas e mercadorias. Então, 22 mil, apenas copiamos aqui do exercício, né? 22 mil, receita de vendas de mercadoria, aí mais a receita de vendas imobilizadas, no valor de 3.650. Aí chega, tirando aqui, né? Menos o ICMS sobre as vendas, que é 3.740, e menos a devolução de vendas, no valor de 250. Então, as receitas, menos o ICMS, menos a devolução de vendas, vamos chegar na nossa receita líquida, no valor de 21.660 reais. Porém, não é isso que ele pergunta para a gente, né? Ele quer saber o lucro líquido, que é lá o final do DRE. Então, a gente continua retirando aqui os custos, né? Então, menos os custos da mercadoria vendida, no valor de 5.200, apenas estamos extraindo aqui do nosso balancete, passando para a DRE, custo do valor de 5.200, menos o custo da venda imobilizado, no valor de 3.000 reais, vamos chegar ao nosso lucro bruto, de 3.460, né? 21.660 da receita líquida, menos os custos da mercadoria vendida, menos os custos da venda imobilizado, vão chegar ao nosso lucro bruto de 3.460. Aí, agora, a gente vai tirar as nossas despesas, né? Aí, tira a despesa com depreciação, no valor de 1.600, desse 3.460, a gente tira também, além da despesa com depreciação, a despesa com salário, de 3.380, menos despesa com vendas, no valor de 1.200, menos despesa com aluguéis, no valor de 500 reais, e também tira as despesas gerais, né? Menos despesas gerais, no valor de 1.200, vamos ser igual aqui o resultado, antes do resultado financeiro, 5.580. Aí, a gente vai acrescentar a nossa receita financeira, de 1.470, e tirar as nossas despesas financeiras, de 450, chegando aqui no lucro líquido de 6.600 reais. Portanto, aí, gabarito letra B, de bola, é a resposta 6.600 reais. Então, o nosso valor do lucro líquido é de 6.600 reais. Eu peço que, se ficou alguma dúvida, por favor, enviem aí para o contabilidadetv.com, o teu maior prazer em responder. Também peço que vocês cliquem neste link, que estão se inscrevendo aqui no canal, é muito fácil e gratuito, com apenas um clique, sem acesso a várias questões comentadas, vai ter a atenção de que eu estou precisando de deficiência, de técnico, ou de bacharel, e está se dando bem na carreira. Muito obrigado quem acessa o vídeo, e até a próxima. Sucesso aí na carreira. Um abraço, valeu!